Então pessoal, essa semana foi uma semana corrida, eu tive que adiantar aqui a minha ida para a Sampa porque a greve assustou a gente um pouco, eu ainda não sei o que está acontecendo a gente vai estar procurando aí para ver o que está sendo feito isso aí se está parado mesmo ali as rodovias, para que a gente possa continuar o meu trabalho aqui eu prefiro que as pessoas que compram online dêem um tempo, espero passar essa situação para que possa voltar a comprar com segurança e sendo liberado, tipo se for uma pequena manifestação ali aí eu vou estar falando aqui no Youtube para vocês então eu iniciei minha viagem no domingo, fiz as compras na segunda, voltei rapidamente para que eu possa estar estocando aqui de mercadoria meu orquidário e não deixar faltar para a nossa feira que vai acontecer esta semana em Belo Horizonte no bairro Carlos Prats a rua gente, a rua Corumbá é 463 então eu vou estar deixando o endereço na descrição do vídeo para aquelas pessoas que são de Belo Horizonte e também as pessoas que são da região aqui e querem dar uma visitada lá que vai ser sexta e sábado o horário é de nove, na sexta-feira é de nove às vinte horas e sábado de nove, parece que acho que é dezessete no sábado então eu vou mostrar algumas das beldades que vão estar na feira temos muitas novidades aqui, no decorrer da semana eu vou colocar vídeos aqui falando sobre algumas orquídeas específicas e vou começar mostrando algumas para vocês lembrando também aquelas pessoas aí que estão esperando a promoção das valquerianas assim que eu conseguir uma notícia segura em relação à greve dos caminhoneiros eu vou estar postando aqui as valquerianas para que vocês possam aí comprar então gente, vamos lá quem não é inscrito ainda, se inscreva eu sou o Rony Lacerda da Especial Orquídeas deixa o like e compartilhe, ative o sininho também vamos ver as flores gente, ai Júnior, a bateria você ligou? é ou deu 20% menos gente, eu quero começar com essa linda falenopsis que é diferenciada das outras elas não são essas falenopsis comuns que se vê por aí apesar de ter uma tonalidade bem parecida com aquelas mais comuns esta daqui é a falenopsis rosa moça vejam que ela tem um rosa bem singelo, bem bonitinho, bem suave e que no meio gente, é bem branquinho do seu labelo e vejam que ela é uma mini falenopsis, ela não é muito grande vou colocar a palma da mão mas é uma planta muito bonitinha gente e que compensa aquelas pessoas que não tem ainda compensa você vir aqui comprar uma planta desta então, vamos lá para a segunda orquídea que é surreal ver uma planta com uma tonalidade dessa gente eu que classifico essa orquídea aqui como uma semi-negra ela que tem a pétala muito escura isso aqui se trata de um zigopétalum gente o zigopétalum é fantástico né vejam que cores bonitas que ela tem e que você pode chamar de uma semi-negra porque as pétalas e sépalas são muito escuras lembrando que o seu labelo, ele é muito vistoso na sua cor roxa né, bem forte mesmo é muito bacana poder admirar de perto uma planta desse que late e agora estamos aqui ao lado de uma princesa que é espécie gente olha aí ó as espécies para aqueles que gostam de colecionar coisas que vêm da natureza lapidadas pela mão de Deus que é esta maxilária gente é uma maxilária essa aqui é a crisanta deixa eu mostrar melhor ela que é uma planta assim ela não é mini e nem uma planta classificada também como planta grande né vejam aí na palma da minha mão lindinha né está aí disponível esse vídeo vai ficar bem bonito gente que eu vou mostrar muita planta bonita aqui agora para vocês conhecerem que não é novidade aqui no especial orquídeas esta planta gente ela tem um cheiro forte tá o cheiro dela é forte mas a beleza dela não se compara né supera aí esse cheiro forte que ela tem essa aqui é uma Bracia Rex na tonalidade aí na variação é semi alba né então ela é bem clarinha ela não é daquelas escuras então é uma planta de cheiro forte mas porém com sua beleza diferenciada agora temos aqui o Dendrobium um quinze ano gente olha que gracinha a flor desse Dendrobium é muito diferenciado esse quinze ano ele é maior um pouco do que aqueles quinze anos tradicionais é este ele é um híbrido viu gente e ele está entosseradaço olha muito entosserado quem quiser é vir nos visitar aqui no orquidário essa semana e na exposição também quero aqui agradecer o meu amigo Nazário por fazer essa parceria aí para que a gente possa estar trabalhando disponibilizando o espaço dele para que a gente possa trabalhar quero também frisar que o bosque dos cactos vai estar lá com as suas suculentas e também seus cactos o Erielson meu amigo e ele vai levar muita planta diferente também assim como eu nas orquídeas gente isso aqui vocês já conhecem né pessoal aí que já viu os vídeos antigos eu já postei vídeos sobre essa planta esta que é a Minimark Mira Pharenopsis esta que é uma planta de origem alemã gente lindinha temos disponível e ó da outra vez ela evaporou viu gente eu comprei duas caixas e fui embora assim rapidamente então corram que eu só consegui isso aqui não tem mais é e agora eu tenho essa outra planta aqui que é uma espécie viu esse que é um grande phyllum harrisoniano versus polvinatum é uma planta linda com uma flor é bem parecida com as docídios e ela que está saindo aqui as suas hastes já para floração oi gente se eu for fazer e filmar tudo eu acho que o vídeo vai ficar longo demais é muita planta que tem aqui mas são muitas orquídeas mesmo eu vou passar aqui rapidamente para não ficar muito longo nós já estamos com sete minutos de vídeo aqui né então vou mostrando para vocês ó lindas falenopsis gente em cores variadas temos tá vamos levar para a feira e para quem quiser nos visitar aqui na especial orquídeas no meu pequeno orquidário vamos receber vocês aqui é muita variedade mesmo pipoca iludízia chuva de prata olha aqui vocês lembram que eu mostrei o dendróbio quindiano lá né entorcerado né esse aqui gente ó ele é raro porque ele é alba ele é nativo tá esse é espécie viu então muito bonitinho o dendróbio também quindiano olha aí ó esse aqui eu já mostrei para vocês que é o scrout o scrout ele que tem ali uma tonalidade diferenciada também e aqui temos esse dendróxon gente dendroquilum dendroquilum as faios tá aí tapuzinho freira muitas dendróbions branquinhas temos também essas princesas aqui olha gente essa novidade aqui ó olha isso isso aqui gente é uma celógena e alba e o alba pura branquinha só tem seis unidades desta planta é temos temos também simbidiums colmanaras em outros tons também simbidium branca amarela rosa verde tem essa pititinha aqui que é uma gracinha temos também ionopsis e fiquem no vídeo aí gente que eu vou mostrar umas orquídeas ali com florações grandes que é as rainhas que são as catlegas vejam aí também as minhas vandas gente muito grandes bem floridas com flores muito chamativas diferentes as cores esta daqui ela tá bem escura pena que a luminosidade aqui não tá ajudando mas ela é bem escura viu gente bem escura mesmo é intermédia tem muitas também olha aí intermédias blazing treat esta simbidium pendente simbidium rosa escuro rosa claro agora essas valquerianas gente que coisa fantástica semi-alba tem a tipo olha aí esse dendrobe que é o anosmo misturado aí com o pirarde é um cruzamento deixa eu mostrar esses aqui que estão mais floridos e estão melhores para o vídeo esse é o cruzamento do dendrobe anosmo com o pirarde agora eu vou mostrar o afilo alba gente olha que coisa fantástica isso meu Deus é um vídeo muito rico gente muito rico esse vídeo de plantas olha aqui que coisa louca esta planta também vejam aí essa micro orquídea que coisa lindinha a floração dela é deixa eu pegar aqui a torceira para que vocês revejam melhor a planta ela é bonitinha né deixa eu focar na floração mais uma vez aí para que vocês conheçam esta planta que é a estelins parece que está focando melhor esta aqui esta aqui é a estelins uma micro orquídea bonitinha só que na especial orquídeas que vocês vão ver plantas de esquilate esse dendrobium aqui também eu acho ele uma cor muito diferente porque é branco né com uma cor bem forte no labelo no meio isso faz ele ser bem assim que tem um que ele realça muito né por conta ali das duas tonalidades que são fortes né tanto o branco que é bem vistoso como o labelo que está bem escuro ali com o vinho bem escuro as oncidiums wilsonaras temos muitas né gente ó muitas muitas uma vasta variedade de plantas ó comanara gente ó my dog cheirosa denfal falenopsis de 25 reais temos muitas ó muitas muitas esse vídeo é só pra ficar bonito pra mostrar pra vocês aí que nos assistem e pra falar também da exposição que vai acontecer aqui em Belo Horizonte aí as rainhas aí ó gente comecei com elas ó as rainhas catleias vamos lá porque senão o vídeo vai ficar longo demais e a gente não consegue nem postar direito de tão longo que fica tão grande que fica demora muito a postar aí quando o vídeo sai já tá tarde demais já tá fora do horário aí não fica legal tá vendo já tem 12 minutos de vídeo aqui pra que vocês vejam mais felenopsis ó com heridas tem muitas hein muitas 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 ó isso é só um pouquinho do que eu tenho aqui gente a gente tem muita planta escondida aqui tá só pra vocês conhecerem aí o nosso trabalho as nossas orquídeas e fazer esse chamado especial pessoal de Belo Horizonte região metropolitana e gosta de orquídeas cactos e suculentas as orquídeas estão assim muito chamativas com cores diferenciadas olha o cataceto aí ó dando o ar da graça já apontando a haste floral então é isso gente quem não é inscrito ainda se inscreva aí dê aquele like compartilha no mundo orquidófilo ajuda a gente aqui a crescer e levar bons conteúdos pra todos que amam as plantas ative o sininho também pra vocês receber aí as notificações gente fiquem com Deus aí grande abraço pra todos